Nessa vida cruel, temos que conviver com os louvores, era vontade que mais mataram ou morrer A gente nunca sabe, quando é que vão agir, como a simples ajada, morri mais um por aí Não mata só a noite, não mata bem de dia, não tiroteio, de repente o que você faria? É violento de lei, não para nem pra pensar, aplico medo no sorriso, sou suor de matar E no olhar percebemos o ódio ou dominar, é o novo que favela e essa é sua vida A eleição em geral, o grupo de justiceiros, mata o puro na defesa, mata o dinheiro A paz é feita de arma geral, do mundo confeite, nossa arma é a mente, o rap é nosso dia É a violência humana, caribis pesados e quem vai te arredindo Anjos justiceiros, vai, vai, acento de conta, a rádia tá certinho É a violência humana, eu diz que diz, o plano comandar e tá dizendo espelho Anjos justiceiros, diz pra mim, o povo precisa de fatura inteira Só, a paz depende da gente Alguém vai ajoelhar, só que não é pra rezar, rolê da russa, oidão, outra lei de matar O sangue desce o morro, no alto da favela, é mais um que me matou Hoje é a zona que leva, muitos curiosos, ninguém sabe, ninguém viu, o corpo nem esfriou E mais um cara caiu, eles ditam as vezes e quantas vão acertar O clima é tenso demais, silenciar nem se criar Nossas próprias crianças que não tem nada a ver Nesse presente no futuro, e que futuro vão ter? Os pais ensinam os filhos a não entrar nessa vida Nosso lado ruim, e não há saída O medo toma conta e temos que lembrar Se hoje não está bom, amanhã pode mudar É a violência humana Caribe, pesados e queima de arquivo Os justiceiros, vai, vai A tempo de conta, rajadas e tiros É a violência humana, é o diz que diz O clima comandante a desespero Os justiceiros, diz pra mim O povo precisa de fatura inteira Mas sem justiça não tem paz Jamais, rapaz A violência traz a guerra e a guerra tira a paz É ódio, gordo, amor sem atitude eficaz Desigualdade, ignorância, sem justiça não há paz Tamo buscando ela, como na fé até mais Tamo todos no escuro de uma prisão Cuida pela violência e vejam que situação Armas, tiros, anjos assassinos Morrendo pela pedida, todos nós corremos um risco Surpresas, encarnaí-os que não há lugares que tem Corrupção, verdade e drogas Também é do lado som A um lado violento, os concorrentes na botella Deixe um segredo, é a violência humana Na sul, violenta Na leste Violenta Na norte Na oeste É a violência humana Caribe, pesado, se queima de um arquivo Anjos justiceiros Vai, vai Ação de contra, vai já dar sentido É a violência humana É um diz que diz O cano comandai, não desespero Anjos justiceiros Diz pra mim O povo precisa de paz por entende É a violência humana Na nebo o açude Caribe, pesado, se queima de um arquivo Anjos justiceiros Na zona leste Ação de contra, vai já dar sentido É a violência humana Na zona oeste O cano comandai, não desespero Anjos justiceiros Na zona sul O povo precisa de paz por entende É a violência humana Por vocês estarem aqui Tem que ser vencedor TJ Rogeripá Pode acreditar Diz Vai Vai Você Tô no jogo e não vou perder Chega De derrotar Chega De perder Estou voltando agora Aqui Para vencer Sou um vencedor E tenho alma de guerreiro Com um coração puro Tudo que nem rocha Mas aí negro diz Até na rocha nasci Flow Não é não? Me diz aí Não quero ficar Estou sentindo a felicidade Chega de tristeza Chega de maldade Se a vida é bela Como a roça que nasce ali Eu também quero sentir O perfume Da poder desabrochar Para a vida Ser um vencedor Trocar o meu sorriso Amarelo Por um sorriso É um branco reluzente A noite escura Grisomia Trazendo Um te iluminar Velocidade misturada Com amor e esperança Vou viver no minha vida Vou seguir no meu caminho O jogo da vida Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo Eu vou no jogo Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo Serei o vencedor Eu vou no jogo E não vou perder Eu vou direto no caminho Na verdade, na paz Serenidade e vontade São a chave Para se tornar um vencedor De classe Não de classe social Mas de classe pessoal E aí, malandragem Somos sempre de verdade Liberdade e dispersão Na simplicidade A inveja É a riqueza do vencedor Que prospera Alcança Nos cansa Não fica a espera No sol da felicidade Debaixo de uma ação De ignorância e de maldade Não é à toa Que eu posso falar Então, meu amigo Quer vencer? Vem comigo As minhas palavras São sinceras Larguem essa estrada De dor e sofrimento Procure Jesus Cristo Não durma no velho Só depende de você Para entender De si mesmo Não precisa correr Basta caminhar Não fique parado Consumindo o sofrimento A vitória chegará Pelo tempo Não devo cumprir E esse mesmo jogo O jogo da vida Com respeito Eu vou no jogo E serei o vencedor Eu vou no jogo E não vou perder Eu penso positivamente Se quiser me escutar Se liga nesse tag Que eu vou te dar Nunca desanime E com derrotas banais Na vida existe centenas de provações Mas eu queria uma solução eficaz Sabedoria traz a vitória A voz leva a tristeza embora Se capta a merenda no coração É nova a esperança, a unidade tudo é ilusão O mundo virou fofista, injúria É hostilidade, vira treva Virou maldade Eu já passei por isso, agora não passou mais Graças a Deus, resistência Estou por dentro da minha paz A plenitude perfeita da imensa paz Tudo aqui em lugar de bom Se serem muito mais Deixo o meu sangue, eu estou com de coragem Por isso, o povo tem felizes de verdade Se o jogo consegue, estou jogando pelo resto Resta divas, caras, certas Entra nesse jogo, passa o Nordeste Seja vencedor, tudo você consegue Eu tô no jogo Não paro de sonhar Eu tô no jogo Eu tô no vencedor Eu tô no jogo Eu tô no vencedor Eu tô no jogo Eu tô no vencedor Eu tô no jogo E não vou perder não Eu tô no vencedor Eu tô no jogo Eu tô no vencedor Eu tô no jogo Tudo gay com o que eu quero te caminhar Eu tô no jogo Pode apostar Eu não aceitamos mais nada A não ser vencedores Valeu